Pessoal, veja o resultado aqui do nosso bolo de fubá com rapadura. Segue o passo a passo aí que vale muito a pena, é bom demais, gente! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou preparar pra vocês um bolo de fubá com rapadura. É uma receita minha mãe faz há muito tempo, né? E ela sempre tá falando desse bolo, então hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui uma rapadura, então eu vou pegar um quarto dessa rapadura, vou cortar ela em pedacinhos, vou tentar raspar, não sei se eu vou conseguir, né? E aí eu vou pegar só um quarto aqui e vou dissolver aqui na água e vou fazer tipo um xarope, né? Tipo um mel dessa rapadura pra iniciarmos aqui o nosso bolo de fubá. Aqui tem um quarto de rapadura ralada, né? E eu vou colocar um copo americano de água. Eu vou deixar dissolver aqui, até ficar aqui ali do lado. E depois eu vou deixar esfriar, fogo baixo, tem que mexer assim com colher de pau, né? E já dissolveu aqui a rapadura, tá vendo? Agora, gente, eu tenho que deixar esfriar. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar aqui esfriar um pouco. Tá vendo? Fica tipo mel, né? Eu vou usar cravo na receita. Então, eu coloco o cravo assim, no saquinho. Olha, amasso bem ele. E depois eu coloco... Tá vendo? Fica amassadinho, ó. Aí aqui o leite, eu tenho aqui 200 ml de leite. Aí eu vou colocar o cravo aqui no leite. 1 kg de fubá, 4 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de pó royal, né? Aqui eu tenho 200 ml de gordura de garrafa. E uma colherzinha de café de sal. Bem rasa. Então, aqui eu já vou colocar 1 kg de fubá. Enquanto isso, já esfriou aqui o velado de rapadura, né? Aí, gente, eu vou bater os 4 ovos. Já vou colocar aqui os 4 ovos. 1 colher de café de sal. Aqui é 200 ml de gordura de garrafa. Envolvei bem aqui, né? Agora vou... Colocando aqui o velado de rapadura. Agora eu vou mexer com a colher de pau. Esse bolo de fubá de rapadura, minha mãe fazia na palha de bananeira. Mas como a gente tem que improvisar aqui em São Paulo, né? Quando eu estiver em Minas, eu faço pra vocês, tá bom? E fazia no forno a lenha. E aqui os 200 ml de leite, temperatura ambiente, com os cravinhos. Agora vai mexer bem. Então, eu vou mexer bem. Depende do fubá, aí precisa colocar mais leite. A última vez que eu fiz, essa medida foi suficiente. Pensa no bolo saboroso, gente. Esse bolo de fubá. Aqui eu vou colocar as duas colheres de pó royal. E agora a farinha de trigo aos poucos. Então, eu vou colocar as duas colheres. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Aquela vasilhinha tem 100ml, então ficou 300ml de leite. Leite integral, temperatura ambiente. Leite integral, temperatura ambiente. Minha mãe faz esse bolo aqui a olho. Não tem medida de nada, não. Fica bom, viu? Olha a textura, que coisa maravilhosa. Mas aí. Tá ligada. Vamos lá. Hum, que delícia. Prontinho, gente. Olha que maravilha. Dá uma farinha de trigo, né? Eu usei tudo. Então, você tem que ter cuidado com fubá. Dependendo do fubá que você usa, aí se ficar muito mole, aí você põe um pouco mais de farinha de trigo. Tá maravilhoso aqui. Nosso bolo de fubá com rapadura. Isso aqui é a melhor coisa do mundo, gente. Receitinha da minha mãe, direto de Minas Gerais. Ela fazia muito quando a gente era pequena, né? Morava na roça, né? De Setúbal. Passei muita gordura aqui na forma. Pra não grudar, né? Já ligou o forno a 180 graus. Agora, vamos colocar aqui na forma, né? Agora é só levar ao forno, né? O forno já tá ligado há 10 minutos. Eu deixo aqui, geralmente, 50 minutos. Só aguardar. O forno assado. Agora, só esperar esfriar pra gente degustar essa delícia. Cheirinho bom. Deixa eu ver como ficou essa delícia agora. Esse nosso bolo de fubá com rapadura. Vamos ver aqui. Vamos ver como ficou por dentro. Gente, olha que maravilha. Show, né? Agora vamos experimentar. Hora do cafezinho. E vamos saborear essa delícia. Gente, o sabor do cravo. Delicioso. Saborzinho. Da rapadura. Tudo de bom, gente. Muito bom. Faça ele, vale a pena. É bom demais, viu? Pessoal, agradeço muito por ter ficado com a gente até o final do vídeo. E não deixa de fazer, porque é uma delícia. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Cheguei do baintoz. Olha como eu estou lindo. Eu sou muito lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.